Fala meus amigos que curtem o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Estou aqui com a empresa Amorim Transportes, ela está com vagas para o motorista Truque. A empresa anunciou essa vaga aí na sua rede social com os seguintes requisitos. Necessário residir em São Paulo, nas zonas oeste ou norte ou em cidades próximas. Também precisa ter habilitação categoria C ou D dentro da validade. O candidato também precisa possuir condução própria para se deslocar até o trabalho. Você precisa ter um carro, uma moto ou você tem que ir de Uber. Você tem que ter algum meio para poder ir para a empresa. O candidato também precisa ter disponibilidade para início imediato e tem que gostar de trabalhar com entrega. A remuneração da empresa a partir de R$ 3.000 é o salário mais benefícios. Essa empresa aqui, ela divulgou o salário, mas pode ser mais, tá pessoal? Fala R$ 3.000 aqui, mas é porque tem os benefícios. Pode ter participação de lucro, pode ter outras participações ali, mas o inicial ali é R$ 3.000. Os benefícios que a empresa oferece é cesta básica e programa de incentivo em dinheiro. Está vendo aí? Então, esse programa de incentivo aí deve ser uma remuneração a mais do que os R$ 3.000. Os interessados devem agendar a entrevista com a empresa através do telefone Operadora 11 94 797 51 20 94 797 51 20 Esse é o telefone da empresa Amorim. Desejo boa sorte para vocês e as informações vão estar aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.